Como funciona a dinâmica desse curso? A gente fala, o pessoal fala às vezes assim, ah, é curso online, EAD, e parece que isso é autoexplicativo, e não é. A gente pode fazer várias formas do ensino, via internet, online, EAD, digital, enfim, não importa como a gente chama. Como funciona a tua disciplina? Conta um pouco de qual era o dia-a-dia dela. Vamos lá, Fred, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Quando a gente fala em cursos à distância, as pessoas têm um pré-julgamento, e eu tive dois alunos que tinham esse pré-julgamento, e ao final do curso falaram que estavam completamente equivocados, que é, ah, um curso à distância é um curso que eu não preciso frequentar, eu deligo o computador, o fantasminha fica lá assistindo a aula, e sai, eu vou fazer outra coisa que me importe, vou ver jogos. Deixa o computador tocando aí. Deixa o computador tocando lá, bota até um boneco, se for o caso, para dizer que tem alguém, e vou fazer qualquer outra coisa que eu considere mais importante para a minha vida. Infelizmente, essa é uma realidade em alguns cursos, mas não é a realidade da AMBRA. Então, isso é importante dizer. Eu sempre falo que, assim, você tem cursos presenciais bons e ruins, a gente já conversou sobre isso, Alfredo, assim como você tem cursos à distância bons e ruins. E eu vou dar exemplos aqui concretos. Já tenho aí uma estradinha na docência, né? Comecei na AMBRA, mas também já lecionei em outras instituições, lecionei em outras instituições, e já vi de tudo. Já vi no presencial, o professor que dava exercício e falava, olha, leia em capítulo de livro, e desaparecia, e a turma basicamente aprendia por si só, lendo capítulo de livro e fazendo exercício. Já vi professor no presencial que dividia a sala em duplas e trios para ter apresentação toda a aula, basicamente ele ficava lá sentado, ou ela, x, vendo as apresentações e não fazendo nenhum comentário, então, assim, não tinha nenhum feedback para o aluno. Quem fazia o comentário eram outras duplas, né? Que ele falava, uma dupla apresenta, outra dupla comenta a apresentação. Se esse é o seu ensino presencial, se você está numa instituição de ensino presencial assim, corra, porque está errado, tá? Esse não é só um... Você tem que ter uma metodologia diversa, formas de realmente colocá-lo no centro. No ensino errado, eu sempre falo, se o seu papel, se você está assinando um curso e que a aula é gravada e você não sabe quando foi gravada, se foi há cinco anos atrás, se você não sabe quem que é o tutor, se você não sabe quem que é o professor, se não te respondem, se eu sei que o material é ruim, que está com a apresentação atualizada, fuja. Qual que é a proposta que a AMBRA fez lá atrás e que mantém até hoje? E por isso que eu continuo na AMBRA e estou aí com a oferta há 10 anos e sou fã dessa instituição do que ela se propõe a fazer em psicologia de ensino. O curso, basicamente, tem a sua parte assíncrona gravada, só que é uma parte assíncrona que foi gravada, não há cinco anos atrás, foi gravada há três semanas atrás, e gravava e já subia. E se eu visse que alguma notícia estava desatualizada, eu regravava ela sem nenhum problema, porque eu tenho que ter aquela gravação a mais atualizada possível. E tem uma parte, metade do curso, é síncrona, é ao vivo. E é ao vivo com todo mundo com câmera ligada. Não tem essa, ah, professora, a minha câmera... Não, não, a sua câmera estará ligada. Ah, eu não me arrumei. Tá bom, coloca uma touca, se estiver frio, aproveita, não tem problema, não é julgamento de beleza, não está julgando roupa, não é concurso disso. É ligar a câmera, fazer que está lá. E é participativo. Então, assim, não adianta ligar a câmera e ficar com o microfone desligado, assim, legal, e não falar... Não, você vai falar na aula. É obrigatório que você fale na aula. Por quê? Porque a gente vai discutir. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o centro de saber, eu estou aprendendo como todo mundo. E a ideia dessa disciplina é uma troca de conhecimento, é construção de conhecimento conjunto. Então, como funcionou a matéria propriamente dito na parte ao vivo? Eu trazia o assunto daquele momento, então, por exemplo, ah, vamos discutir uma questão. A gente discutiu, por exemplo, o Dieselgate, que envolvia uma grande indústria automobilística alemã, mas que eu não vou falar o nome, que foi pegar nos Estados Unidos. A gente discutiu esse caso em sala de aula. Esse foi um caso discutido em sala de aula. E aí os alunos participavam, falando, olha, professor, e isso, aquilo. Por que é importante discutir esse caso? Porque esse caso tem um processo público, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Tem documentos públicos. E aí você tem comportamentos de advogados, comportamentos de auditoria. Você tem lá o cara do chão da fábrica e falou, olha, pessoal, isso aqui está errado. Vamos marcar uma reunião? Como que essa denúncia de um funcionário foi tratada por dentro da empresa? Isso é fundamental. Tinha uma linha de atua denúncia? A denúncia, a hotline das denúncias ou não? Naquele caso, foi levado ao supervisor que sabia e levou o superior dele. E aí, nada se fez. O assunto foi, digamos, arquivado, né? Depois de um tempo, nova denúncia é feita por um outro. Olha, pessoal, o outro percebeu uma coisa, mas está algo errado aqui. Esses números não estão batendo. E é interessante você ver como uma multinacional gigantesca lidou com esse caso na prática. Isso não é um caso de 90, é um caso recente. Então, essa ideia, trazer casos recentes, reais, para nós vermos qual foi o comportamento dos agentes e o que poderia ter sido feito de forma diferente para evitar aquele acontecimento. Então, basicamente é isso. É uma discussão baseada num problema, com estudo de caso, com metodologias ativas. A gente utiliza uma série de ferramentas se for necessário. Você hoje tem uma série de ferramentas virtuais. O mentímetro é uma ferramenta super bacana para você usar na sala de aula virtual. É uma coisa que você pode usar. E por aí vai. Por isso que eu falo, se você está num curso online que não tem nada disso, repense. Eu acho que é uma boa sugestão.